As muitas águas não podem apagar Esse amor em os rios afogarão ainda E alguém desce os bens de sua casa Por esse amor nada seria E é assim o amor de Deus Indescritível, inefável, esse amor E é assim o amor de Deus Indescritível, inefável, esse amor As muitas águas não podem apagar Esse amor nem os rios afogarão Ainda que alguém desce os bens de sua casa Por esse amor nada seria E é assim o amor de Deus Indescritível, inefável, esse amor E é assim o amor de Deus Indescritível, inefável, esse amor E é assim o amor de Deus Indescritível, inefável, esse amor Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus